E aí, gostaríamos de ganhar mais de 900 reais em menos de sete dias da semana? É muito simples, cliquem no primeiro link da descrição. Urgente, Chico Buarque foi submetido a uma cirurgia. O cantor Chico Buarque foi submetido, pessoal, a um procedimento cirúrgico inicialmente não relatado publicamente. As informações vinculadas pela coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, dão conta de que a operação ocorreu há cerca de dez dias. E de acordo com fontes vindas de pessoas próximas ao cantor, das mesmas fontes vieram as informações de que o procedimento cirúrgico não foi mais complexo, classificado como relativamente simples. O ícone da música popular brasileira já está em sua residência na companhia de familiares, adaptando-se ao pós-cirúrgico e deve voltar aí a sua rotina logo logo, tá bom? E é bem certo que no dia 11 e 12 de fevereiro ele vai estar no Rio de Janeiro. Fiquem atentos, deixem o like de vocês e compartilhem o vídeo.